Silêncio Silêncio Segunda A CIDADE NO BRASIL 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 Te mandei uma flor, te mandei uma flor Que deu seu perfume e se marchou Tanto que te loré e tu não me hiciste caso E agora que te deixei, te encontras no ocaso Te mandei uma flor, te mandei uma flor Que deu seu perfume e se marchou É o tema de uma flor, é o tema de um amor Que deu seu perfume e se marchou Tema de uma flor, tema de uma flor Que deu seu perfume e se marchou Uma flor caiu no agua, mas não se desojou E eu que estava por a orilla, a agarrou E deixei meu coração E deixei meu coração De uma flor Vamos Aguantate, se chega Se não sabe, não se metem Que deu seu perfume e se marchou Lua e guita, senhor Lua e guita, senhor Tchau, tchau.